Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. 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 Estão vendo a minha cama? Sim. Bom, vamos começar a aula hoje sobre anatomia, ok? Já preparando para a aula sobre anestesia. Anatomia, eu penso que vocês já estão em tráfego, né? Mais do que eu, nessa aula é de anatomia. Então, vamos rever essa parte anatômica, principalmente da maxila e da mandíbula, tá? Principalmente os pontos onde a gente vai precisar saber a cabeça do nosso paciente, a maxila do nosso paciente, para poder fazer a infiltração correta do anestésico que a gente vai utilizar nesse paciente, ok? Então, aqui a gente tem a letra A, a gente tem a vista frontal do crânio, ok? E aí a gente observa, nessa vista frontal, a maxila dividida em duas, lado direito e lado esquerdo, ok? E aí a gente tem o processo zigomático da maxila, então é essa porção que se estende em direção ao uso zigomático. E aí a gente tem a órbita do nosso paciente. A gente tem a órbita do crânio infrarbital aí, e é de fundamental importância a gente saber dele aí, porque é justamente esse o ponto em que a gente vai fazer a anestesia do glúteo negro infrarbital. Então é muito importante a gente saber onde é que ele está localizado para não incorrer em acidente. Por exemplo, passar do ponto e fazer anestesia no globo ocular desse paciente, ok? Na órbita desse paciente, tá? Dá para a gente observar, mesmo que pelo desenho aí que a gente tem a bossa dos adenotes dentários, como se fosse uma elevação na vestibular, no processo alveolar pela vestibular, os adenotes dentários, ok? Então a gente também prestar atenção nesse contorno, tá? E um corte frontal, ok? Então o que a gente tem dentro do osso maxilar? Então dentro do osso maxilar a gente tem... A gente tem... O osso maxilar em si, ele é relativamente oco, ok? Ele tem essa cavidade, que a gente vai chamar então de sem maxilar. Esse maxilar não é totalmente oco, ele é preenchido por uma membrana, uma fina película, ok? Ele é vestido em todas as paredes e ele é revestido também por líquidos circundantes, ok? Que vai ocupar, que vai se alajar nesse espaço em níveis salutares, em níveis saudáveis, ok? Quando a gente tem o excesso desse líquido, e quando esse líquido está inflamado, a gente tem o que a gente chama de sinusite. Nota também que a raiz dos molares, ok? E a raiz dos pré-molares são os elementos dentários que têm maior comunicação ou podem ter íntimo contato, nem aqui nessa figura, com o seio maxilar. Então, é importante a gente saber isso para evitar qualquer complicação cirúrgica, tá? Vou só parar de compartilhar a tela. Tem gente querendo entrar aqui. Deixa eu aceitar esse pessoal. Deixa eu voltar a compartilhar. A gente estava aqui nessa região, ok? Nesse corte frontal através da maxila para ver as suas relações. O que eu estava falando? Desse íntimo contato que a gente pode esperar, tá? Dos dentes molares e dos dentes pré-molares. O ápice desses elementos dentários, muito provavelmente, como nessa situação aqui, estão em contato com a soalha do seio maxilar. Então, isso é importante para a gente evitar qualquer tipo de complicação, que seria jogar o elemento dentário para dentro do seio maxilar, durante a remoção do seio maxilar, ok? Então, aqui na figura a gente tem a parede posterior que formaria a fossa infratemporal, hipitérico-palatina, ok? Nessa região aqui. O seio maxilar já circundado aqui, de um lado, do lado e do outro. Nessa região aqui, a gente tem a parede medial, tá? A parede medial do seio, que forma a parede lateral da cavidade nasal, tá? Também. Superiormente, então, a gente tem o teto da cavidade nasal, da cavidade do seio maxilar, na verdade, o assoalho da órbita desse nosso paciente, tá bom? E essa parede inferior aqui é que vai fazer contato com a cavidade oral, ok? Sendo que as mesmas, sendo que as bactérias que habitam toda essa região do seio maxilar não são as mesmas bactérias que habitam, são naturais da cavidade oral. Então, é por isso que a gente tem que evitar ao máximo esse contato da cavidade oral com a cavidade nasal. Ok, a gente tem um corte próximo do zigomático, no ar, e no B é um corte próximo da parede medial do seio, então, primeiro para esse daqui. Então, é como se estivesse pegando a lateral da cabeça, a lateral do crânio desse paciente, e tivesse feito um corte para a gente poder analisar essas estruturas aí, ok? E aí é bom esse livro aí, e é um dos atlas, você pode deixar isso aí nos atlas também, mas já começar a observar isso daí. didaticamente, ele está dividido em cores aí, são os ossos, então, que a gente tem formando essas estruturas, que a gente vê no cadáver seco como se fosse um só, no crânio seco, ok? Então, em amarelo aí, a gente tem o osso matsilar, que é a maior parte da face do nosso paciente, ou do terço médio da face do nosso paciente, ok? Em verde, a gente tem o escenóide, em azul, a gente tem o frontal, tá? Em azul, a gente tem o frontal. E aí, na imagem, tá, então, falando das várias estruturas que a gente tem dentro do seio, dentro do osso maxilar, ok? A gente tem a espinha nasal anterior, que seria o início da cavidade nasal, ok? Oi, 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 pode falar. O slide sumiu. Sumiu? Tá aparecendo e sumiu? Tava, aham. Já faz tempo, professor. O meu tá congelado, ele congelou, não saiu mais. Pra mim foi só agora que saiu. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo, bora ver se resolve. Tá. Apareceu novamente? Ainda não. Não, 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 não. Não, não, não. Deixa eu ver se esse não tá aparecendo pra eu compartilhar a tela, mas... E agora, voltou a aparecer? Agora tá aparecendo. O que que tá aparecendo aí? Tá aparecendo... O senhor configurando os negócios. Tá mexendo no Teams, né? Isso. E agora, apareceu a imagem? Tá. Ainda não. O slide, não. Tá, agora apareceu, apareceu. Sumiu ou apareceu? Tá normal agora, tá aparecendo o slide. Tá, ok. Vamos só avontar o que você tava falando, tá? Então, aí na imagem, a gente tem uma... Uma vista do crânio de norma lateral, ok? Aqui onde tá cortado, seria o processo zigomático. Seria o início do arco zigomático. Aqui onde tá cortado, tá? Só pra vocês compreenderem. Então, esse osso amarelo aí, a gente tem o osso maxilar, tá? No azul, a gente tem o osso frontal. No branco, o osso nasal. No verde, o esfenóide, tá? No verde, a gente tem... Nesse verde mais clarinho, o esfenóide, desculpa. Nesse verde mais escuro, aqui, a gente tem o lacrimal. E nesse vermelhinho, aqui, a gente tem o etimoide. Só pra gente localizar aí, tá? Então, aqui é como se fosse a órbita do nosso paciente. Então, o globo ocular ficaria aqui, pra vocês terem uma noção, ok? Então, a gente tem aqui o assoalho da órbita, que seria o teto da cavidade do seio maxilar, ok? Aqui, a gente tem a crista zigomática. Então, é esse chanfrado aqui, ok? Seria a crista zigomática. E aí, gravem bem essa crista zigomática, porque é o local onde a gente vai fazer a anestesia dos premolares. Então, nos premolares, a gente vai fazer a deposição da solução anestésica nessa região, tá? Nessa crista zigomática, ok? Notem aí, por essa imagem também, que a gente tem, lá no processo violar referente aos molares, tá? Ao segundo, ao terceiro molar, a gente tem a região da tuberosidade palatina, tuberosidade maxilar, ok? Essa região aí, ela é porta de entrada, ok? Pra essa outra região, que é muito mais vascularizada. Tem uma outra imagem que vai dar pra gente perceber melhor toda essa situação. Vai dar pra gente perceber melhor toda essa situação, tá? Mas gravem aí, primeiramente, esta imagem. Então, como se eu pegasse aquela imagem lá de cima agora e dobrasse ela pra ver a parte interna dela, tá? Então, aqui seria a face medial, ok? Daquela mesma parte que tava na figura A, agora na figura B. Tá aparecendo a imagem aí pra vocês, professor? Tá sim, professor. Então, o que que a gente tem aí? Aqui seria anterior, ok? Só pra vocês localizarem. E aqui seria posterior, região posterior, tá bom? Aqui superior e aqui inferior. Daquela outra lá dá pra localizar, se localizar melhor. Aqui a gente pode ficar um pouco perdido, tá? Então, aqui o que que a gente verifica nessa visão? Ceia e maxilar, totalmente aberto, tá? Ceia e maxilar. E aqui a gente verifica uma estrutura que é muito, muito, muito importante. Que seria essa região aqui, que é a fossa ptérico-palatina. Vou colocar de verde aqui. Fossa ptérico-palatina, tá? É nessa região, é por essa região que vai adentrar o nervo maxilar, ok? É por essa região. Então, é nessa região aí que a gente vai fazer muitas anestesias pra bloqueio ou do nervo maxilar ou bloqueio do alveolar superior, posterior também, nessa região, tá? Então, gravem bem essa região aí. É importante isso daqui. E essa imagem aqui de cima. Continua aparecendo a imagem aí pra vocês? Então, aqui a gente tem um corte transversal, ok? Nesse corte transversal é como se estivesse passando mais ou menos na ponta do nariz, cortando a cabeça do nosso paciente aí, ok? E aí, por esse corte, a gente tem uma vista, então, superior... E aí, por esse momento, só pra vocês localizarem aqui... E aí, por isso aqui... E aí, por isso aqui, o corte transversal é o que já seria o corte transversal de um lado e do outro, ok? E aqui em azul, posteriormente, a gente tem o processo palatíno, o osso palatíno, ok? Seria a lâmina horizontal do osso palatíno, nessa região mais posterior. E numa vista inferior do palato do paciente, ok? Então, na vista inferior do palato do paciente, a gente já nota logo o forame e canais incisivos, por onde emerge o nervo nasopalatíno. Então, um dos bloqueios que se tem pra fazer na maxila é o bloqueio do nervo nasopalatíno, que é justamente nessa região, logo atrás dos cílios centrais, ok? É uma estrutura totalmente extra-óssia e, nessa região da mucosa palatíno, a gente tem um tecido bastante fino. E, além dele ser fino, ele é bastante fibroso. Então, por conta disso, a pintura nessa região é bastante incômoda pra esse paciente, tá? Então, aqui tá um dos primeiros áreas alvos do palato do paciente, esse forame incisivo, que é a emergência do nervo nasopalatíno, ok? E esse nervo nasopalatíno, ele é responsável por enervar esse terço anterior da maxila, ok? Ele vai enervar toda essa região aqui anterior da maxila, somente pela região palatina, tá? Somente pela região palatina, ok? Já os dois terços posteriores da maxila, do palato desse paciente, quem vai enervar isso daí vai ser o forame palatino maior, tá? E toda essa região palatina aqui, os dois terços, ok? Então, a gente tem os forames palatinos maiores nessa região aqui, ok? O forame palatino maior, tá? Onde é que vai ficar localizado esse forame palatino maior? Normalmente, ele vai ficar lá na palpa da palatina, ok? Mais ou menos na direção dos segundos molares, ok? Às vezes, em determinado tipo de paciente, dá pra você visualmente ver qual que é a emergência dele. Mas se você não verificar a emergência dele, você pode fazer a palpação pra sentir também. E você pode aplicar próximo a essa região, o anestésico vai se difundir e vai anestesiar também essa área. Esses dois terços posteriores, tá? Continuam vendo a minha tela aí? Sim. Ó, aqui. Bom, o que a gente tem aqui? O nervo maxilar, quando chega nessa região retromolar, ou retromaxila, seria justamente essa região aqui, ok? Então, o nervo maxilar, ele vem de dentro do crânio, ok? E aí, quando ele chega nessa região, ele começa a se subdividir, tá? Começa a se subdividir. O ramo dele, tem uma parte dele que continua em direção anterior, mas ele vai percorrer o assoalho da órbita. E numa determinada região do assoalho da órbita, ele entra no osso e vai sair no forame infraorbital. Então, aqui no forame infraorbital, a gente tem uma emergência, como eu já falei pra vocês, que vai fazer essa inervação aqui, extra óssea, ok? Então, vai me anestesiar a lavagem aqui. O que é que vai fazer essa inervação? A gente... 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 Falha, professor. Falando, falha na rocha. Isso. Agora voltou ao normal. Tá. Deixa eu colocar aqui de novo. De novo, tá? Então, nessa região aqui, retromolar, mais precisamente retromaxilar, a gente tem chegando nessa região o nervo maxilar. E nessa região o nervo maxilar, ele começa a se subdividir, ok? Uma parte dele continua o trajeto em direção anterior, passando pelo assoalho da órbita. E mais ou menos lá no meio do assoalho da órbita, ele entra no osso e vai sair aqui nessa região do forame infraorbital. E aí o nervo nessa região, então, se chama nervo infraorbital. Vai fazer anestesia, então, na lateral do nariz, da asa do nariz, do lábio superior desse paciente, daquele lábio que está sendo anestesiado, tá? Uma outra parte do nervo maxilar, entra também na maxila, continua seu trajeto em direção anterior e inferior, ok? E vai emergir lá no canal incisivo, no forame incisivo, dando origem, então, ao nervo naso palatino. Tá? Dando origem, então, ao nervo naso palatino. Ok? Deu pra entender isso aí, pessoal? Deu. Beleza. Não tem outra imagem, não dá pra explicar melhor o que é. Aqui, volta pra esse daqui. Ok. E aí? Aqui, a gente tem a falar sobre quem fala aqui. Licença, o professor está falhando muito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto